O Partido de Ação Democrática Independente 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 Bem como de todos aqueles que tornaram possível esse sonho dos nossos antepassados. Regresso a Santo Meio-Prince porque acredito na sua juventude, nas mulheres e nos homens santumenses, na sua capacidade de transcender e vencer os obstáculos. Mas acredito igualmente, no bom senso dos homens, em travar as derivas totalitárias e ditatoriais à violência política, nas suas capacidades de resistir às ameaças e intimidação e a todas as atitudes que ferram a nossa democracia e os direitos dos nossos compatriotas. Estou profundamente convencido que o país possui os recursos necessários para que se possa trilhar outros caminhos e construir um futuro mais radiante para todos os santumenses, quer vivem no país, quer vivem fora dele pelas mais variadas razões. Por conseguinte, com humildade, mas com todo o meu saber e querer, competência e experiência e o patriotismo que me habita desde a minha tenra idade, anseio, a testa do partido, contribuir decisivamente para inaugurar nestas próximas eleições legislativas uma nova era para Santo Meio-Príncipe e a sua juventude, rompendo definitivamente com os anatemas do passado e lançando as bases de uma nova sociedade, mais justa, progressista, moderna, fraterna e aberta aos valores da paz, da solidariedade, da convivência social e política, da responsabilidade, da liberdade e dos direitos humanos. Regresso para conduzir e animar os trabalhos que visarão concluir e apresentar o nosso projeto de renovação e revitalização da sociedade santumense nas suas vertentes econômica, social e cultural. Nesta perspectiva, convoca a partir desta data todas as companhias do ADI, todos os santumenses, sem exceção, todos aqueles que se encontram dentro e fora do país, bem como todos os cidadãos estrangeiros que escolheram viver e trabalhar no nosso país, para juntarem-se a este grande e ambicioso projeto, largamente viável, a única via capaz de retirar Santo Meio-Príncipe do estado de desordem, miséria e degradação em que se encontra e, por termo, a humilhação a que os poderes constituídos vêm submeter-nos há já bastante tempo e fazer verdadeiramente Santo Meio-Príncipe um cantinho do mundo por todos apreciados e onde dá gosto de viver. O ódio, a vingança, a perseguição, a exclusão, a corrupção desenfriada e o desnorte a que assistimos atualmente jamais contribuíram para a melhoria da condição humana. Não servem por isso o nosso país e, como aconteceu em todas as outras paragens onde foram instituídos como sistema de poder, não nos levarão a lado nenhum. É, pois, chegada a hora de assumirmos plenamente o nosso destino coletivo e não deixar que o nosso futuro seja sambarcado e espolhado por aqueles que vendem diariamente sonhos em que os próprios não acreditam. Nos dias de hoje, um país não se constrói sem instituições fortes, sem trabalho, sem sacrifícios, sem competência, sem inclusão sistemática, com desculpas recorrentes, culpabilizações constantes, instabilidades permanentes, falsas promessas e intrigas poérias. É absolutamente imperioso rejeitar o obscurantismo e os anacronismos que nos oferecem, caminhar em direção à luz e juntar-se ao grande concerto das nações civilizadas e evoluídas, que amam e defendem os valores da felicidade, da concórdia, da qualidade de vida, do ambiente saudável, do mérito, do trabalho honesto, da igualdade de oportunidade e do respeito e igualdade de todos perante a lei democraticamente votada. O futuro, portanto, sim, a nós, o povo santo meio-príncipe. Vamos juntos construí-lo com trabalho e a benção de Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto